Fala, galera! Sexta-feira 13, vocês já sabem, rola especial aqui no canal do Getro. E esse programa é mais do que especial, uma homenagem ao mestre George Romero, que nos deixou há quase um ano, no dia 16 de julho de 2017. Romero revolucionou o gênero com a sua trilogia dos mortos e, por conta disso, ficou conhecido carinhosamente como o pai dos filmes de zumbis. Se liga aí que está começando o horrorpédia. Se nos dias atuais nós temos um conceito bem definido sobre mortos-vivos na cultura pop, isso se deve ao George Romero, que em 1968 colocou a pedra fundamental que pavimentaria o caminho para um dos gêneros, ou melhor, um dos surgêneros mais adorados pelos fãs. Com The Night of the Living Dead, Romero não só estabeleceu uma nova estética cinematográfica, como também reinventou a mitologia da criatura, que até então era comumente associada ao voodoo haitiano. A explosão de um satélite na órbita da Terra, que retornava de Vênus com uma quantidade elevada de radiação, foi a justificativa encontrada pelo diretor e pelo roteirista John Russo para trazer os mortos de volta à vida. Mas isso a gente só deduz depois de uma série de eventos macabros que culminam com um grupo de pessoas encurraladas em uma pequena casa por uma horda de zumbis. Os ghouls, eles nunca são chamados de zumbis no filme, não tem um visual com aspecto putrefato, com órgãos expostos em decomposição, como a gente costuma ver nas produções contemporâneas. Visto que o filme foi feito com poucos recursos, a maquiagem é bem simplória. Os mortos-vivos são pálidos, recém-saídos dos caixões. Aqui também não há espaço para cenas ultra-violentas, então muitas situações são sugeridas, narradas pelos personagens, ou ouvidas pelo rádio e pela televisão. No livro homônimo escrito pelo John Russo, esses trechos ficam ainda mais assustadores, porque a trama soa mais lúcida, mais instigante. Essa edição lindona de A Noite dos Mortos-Vivos que eu estou segurando é a comemorativa de 50 anos, lançada pela Darkside Books. Essa edição, olha só, tem um furinho aqui no meio, que não fui eu quem fiz, tá? Isso aqui, apesar de me sentir mais seguro quando eu coloco o livro na prateleira, isso aqui foi uma grande ideia, uma ideia simplesmente genial da Caveira, que vem caprichando cada vez mais em suas publicações. Por falar em ideia genial, uma das grandes sacadas do filme barra livro é inserir entre as cenas de terror e suspense uma forte crítica social. No final da década de 1960, a América havia se tornado um grande barril de pólvora, com protestos em oposição à Guerra do Vietnã, em prol dos direitos civis, contra o racismo, a favor do feminismo, só para citar alguns. Abordar esses temas, ainda que de maneira revelada, contribuiu para aumentar o nível de inquietude da obra. Nesse quesito, conto para a versão literária. O John Rousse soube explorar essa camada de ambiguidade de maneira mais vigorosa. Aliado à tensão entre os personagens, presos naquele ambiente claustrofóbico, o desespero e a animosidade entre eles são quase palpáveis. Depois de A Noite dos Mortos-Vivos, Romero levaria uma década para revisitar o universo criado por ele. Lançado em 1978, Down of the Dead, o despertar dos mortos, se passa alguns meses após os eventos mostrados no clássico ser cientista. Aqui, os zumbis já tomaram conta das grandes cidades. A trama acompanha um grupo de sobreviventes, homens alojados em um shopping center abandonado. Lugar perfeito para o cineasta destilar a sua crítica voraz ao American Way of Life e seus costumes consumistas. Ao contrário do original, que tinha um clima, uma atmosfera mais pesada, o Tom aqui é de sátira. As cenas gore, criadas por Tom Savini, o mestre dos efeitos visuais práticos, ficam entre o terror e a comédia. Sete anos mais se passariam até que Romero pudesse finalmente fechar sua trilogia. Em 1985, chegava aos cinemas Day of the Dead, Dia dos Mortos. A história é ambientada em um mundo devastado, onde para cada um ser humano morreu, existem 400 mil mortos-vivos. Os cadáveres ambulantes já tomaram conta da superfície e os poucos sobreviventes vivem escondidos em bunkers, em bases militares subterrâneas. Neste lugar, cientistas procuram entender a pandemia, enquanto fazem experiências com os zumbis, tentando domesticá-los. A temática pesada do longa, que trazia imbuída uma crítica ao militarismo e à xenofobia, não foi bem recebida pelo público. As milhares de cópias e imitações dos filmes de Romero realizadas ao longo dos anos haviam transformado a figura do zumbi em piada, e as plateias queriam ver algo mais descompromissado. Ainda assim, Dia dos Mortos é muito superior às trocentas porcarias sobre mortos-vivos vivos que foram feitas durante os anos 80. As ideias do John Russo e do George Romero para sequências pouco tem a ver com o que foi mostrado nos filmes. A edição de A Noite dos Mortos-Vivos, publicada pela Darkside Books, traz também uma segunda história, A Volta dos Mortos-Vivos, que nada tem a ver com aquela comédia trash escrachada lançada em meados da década de 1980. Essa aqui é uma outra história. O John Russo havia bolado outra trama para dar continuidade aos eventos do longa-metragem de 1968, mas o George Romero preferiu seguir caminhos diferentes. E é por isso que eu tenho um carinho muito especial por essa edição, por trazer essas duas incríveis histórias de zumbis. Item de colecionador, compre já a sua edição especial de 50 anos de A Noite dos Mortos-Vivos, à venda nas principais livrarias do país. E se você, assim como eu, gosta de livros ligados a cinema, seja porque eles deram origem a filmes ou porque trazem histórias interessantes de bastidores, dá uma olhada no vídeo que está aparecendo no card aqui em cima, que você vai encontrar outras dicas Dark Side sensacionais. Obrigado por sua audiência. Se você gostou do programa, deixa aí aquele like maroto, compartilhe o vídeo, divulgue o vídeo com seus amigos nas redes sociais, aproveita e me segue por lá também, isso é muito importante. E se você ainda não é inscrito, está esperando o quê? Assine o canal! Tchau e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho